Olá sejam todos bem-vindos ao canal Lucas DSK e nessa vídeo aula eu quero ensinar para vocês a como aplicar textura no projeto mesinha de centro os componentes que vamos usar aqui seja ela textura seja também esse sofá entre outros vai estar num pacote que também vou deixar o link aqui biblioteca onde a gente tem diversos materiais aqui vamos começar a nossa vídeo aula a gente vai usar a ferramenta de seleção ea gente vai criar ou vai importar um novo material eu vou clicar aqui nesse mais um a gente vai vir nessa pasta aqui eu vou lá na pasta onde tem todas as minhas texturas que eu deixei separado aqui então vai vir essa pasta aqui com o nome de imagens para renderização vão ser todas as texturas que a gente vai usar então a gente vai ter deixa eu só organizar aqui pra gente visualizar o que vem nesse pacote a gente vai ter plástico pedras blocos cerâmicas entre outros materiais aqui é todos esses componentes totaliza mais ou menos um giga um giga e meio de de materiais para você usar aí nos seus projetos a gente vai usar aqui a pasta de madeiras onde a gente vai colocar uma madeira aqui nesse componente para gente fazer o render né deixa eu só procurar uma madeira aqui vamos escolher uma madeira que deixe nosso projeto bem bacana vou escolher uma madeira um pouco escura vai ser essa daqui vamos ficar duas vezes a gente vai dar um ok feito isso o nosso material ele vai ficar aqui a gente vai pegar o balde de tinta ea gente vai e pintando todo esse componente aqui a gente pode fazer da seguinte forma a gente vai deixar os dois de dentro aqui com essa cor e o da lá desses da laterais e que a gente vai deixar branco pode perceber que às vezes a textura ela não está bem encaixada a gente vai configurar aqui em editar a gente vai ficar em materiais editar e aí a gente consegue clicar e ir já ajustando a madeira de acordo com o componente beleza não gostou da textura a gente vai lá procura uma outra textura uma outra madeira que se encaixe com o seu projeto vamos vou colocar essa aqui de teste a gente ver ok vamos pintar e aí a gente vai ter esse resultado aqui da mesma maneira a gente vai lá padrão vamos aqui em editar e a gente consegue colocar aí de acordo com o que você achar que fique bacana no seu componente é só você ir digitando eu vou colocar aqui mais ou menos no tamanho de 30 centímetros que ele vai se espalhar ou você pode colocar ele maior ajustei aqui está ok beleza agora a gente vai fazer da mesma maneira aqui para base né que ser que serão a sustentação do nosso material então da mesma maneira a gente vai criar outro componente ou a gente pode usar essa outra madeira que a gente clicou vamos só fazer o teste ó tá aqui vendo que ele se encaixa muito bem e vai ser bem organizado aí você vai conseguir fazer todo o seu componente beleza vamos mexer aqui também na parede né a gente vai abrir aqui vamos em selecionar só configurar deixar estático aqui vamos abrir aqui vamos abrir aqui um novo componente vamos aqui nessa pastinha e a gente vai lá na nossa pasta de imagens para renderização temos aqui cerâmicos concretos blocos gesso tem diversos a gente vai aqui em blocos para ver que a gente tem então a gente vai ter todos esses materiais de bloco só que a gente pode clicar eu vou usar uma bem básica aqui que vai ser essa daqui ó que vai ser a américa vamos visualizar para ver se tem outros aqui tem diversos para você usar tem outro pacote também como eu já sinalizei no início do vídeo com as bibliotecas e também tem de textura vou deixar tudo na descrição que vão ser arquivos separados tá bom então não vai ser repetir as minhas texturas que estão em cada pacote vamos clicar aqui vamos dar aqui um ok e aí a gente pega o balde de tinta aí aplica o nosso material você pode dar um zoom pode perceber ele vai estar com uma pequena textura aqui o que você pode fazer também em editar você vai trocar de 15 vamos colocar 50 para ver ele já fica um pouco mais forte quer trocar a cor você pode vir mexendo aqui ó ou você pode escurecer ou você pode clarear o material tá vendo a gente mexeu na cor e na claridade a gente pode vir aqui ó escurecer e deixar um pouco escuro ou deixar ele bem claro vai ser de acordo com o que você desejar aqui no nosso projeto beleza feito isso a gente pode agora deixa eu editar aqui que ele tá um pouco grande você pode colocar de acordo com o seu projeto para ele não ficar nem muito exagerado e bacana aqui também a gente pode ir você pode perceber que a gente vai selecionar um novo material você pode abrir ele aqui a gente vai lá na parte de cerâmica né a gente pode usar algum tipo de de cerâmica aqui pode perceber que tem aqui pra pra cozinha tem diversos materiais a gente pode também usar qualquer cerâmica dessa aqui e trocando as cores lembra que eu fiz isso no primeiro projeto vamos clicar nessa daqui dá um ok a gente pode clicar aqui no nosso material e pintar esse aqui ele pode também trocar a cor ou você pode escolher outra imagem e colocando vamos escolher essa branca aqui ok pintar o nosso material vê que ele está bem pequeno a gente pode ir lá e editar o nosso material colocar 70 ó coloquei 700 então se eu colocar 100 ele ficou bem grande colocar 200 e assim sucessivamente né você pode editar seu material eu só tô fazendo essa parte aqui para ilustrar para você para deixar bem simples eu poderia criar um ambiente fechado aqui mas vou fazer um render básico aí eu vou postar na próxima vídeo aula aí para vocês verificar se você quiser aqui esses componentes eu vou deixar aqui na descrição é só entrar lá no site e você vai encontrar diversos materiais aqui quem fala é lucas dsk espero que vocês tenham gostado aqui da nossa vídeo aula e até a próxima falou falou e aí 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 e aí